Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando uma forma de como você pode estar excluindo números de contatos no celular de vocês, pessoal. Eu vou estar testando aqui no Moto G8, mas deve funcionar igualmente para todos os dispositivos. Então, vamos lá. Bom pessoal, como eu já falei, é um vídeo bem simples de você estar fazendo. Primeiramente, você vai estar vindo aqui no aplicativo de chamadas, vai estar vindo aqui na aba de contatos, no caso aqui já apareceu direto. E vai ser bem simples, você vai estar selecionando o contato na qual você deseja estar excluindo, vai estar vindo os três pontinhos aqui acima, vai estar clicando aqui, vai estar aparecendo algumas opções, mas deve estar apertando a opção de excluir e ele vai estar aparecendo a notificação. Esse contato será excluído permanentemente do seu dispositivo. Você pode estar clicando aqui e pronto pessoal, o contato foi apagado na hora. E não vai ter como você estar recuperando ele, pois aqui nesse modo do celular ele não tem uma lixeira de número de contatos, ou seja, não tem como você estar restaurando, certo? Mas apagar você vai estar conseguindo tranquilamente. E o vídeo foi basicamente esse, como eu falei, é um vídeo bem simples, função bem básica, acredito que muitos já tem o conhecimento dela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal. E é isso, valeu!